Ganhamos mais 4 pontos de habilidade no vídeo passado e a gente vai usar agora. E é o seguinte, mano, eu pensei aqui, eu já não sei mais o que botar, porque a gente tem quase tudo completo, beleza? A gente tá muito bem aqui com as nossas habilidades. E aí eu pensei, ou eu melhoro minha cabeçada, porque é fraca, tá ligado? A gente cabeceia muito mal, ou eu boto em voleio pra tentar meter uns golaços de voleio. Aí eu fiquei pensando, pô, a cabeçada vai dar um trabalhinho pra equipar aqui, porque ela é muito fraca, né? Olha ali, ela é 46, então eu acho que eu gastaria pontos, ela nem ficaria tão boa assim. Eu vou mandar no voleio mesmo, tá? A gente faz uns golaços, tenta fazer uns golaços de voleio. O voleio vai pra 81 e agora eu vou botar aqui mais um de voleio. Se bem que, agora que eu vi aqui também, tem um negócio da perna ruim, hein? Talvez seria legal fazer o seguinte, então vamos tirar do voleio, mudei de ideia agora. Tira do voleio, bota 3 de perna ruim, usa 3 pontinhos aqui no perna ruim, a gente completa 5 estrelas. Sobra 1 pontinho e vamos botar no pênalti. A gente é bom no pênalti já, mas vamos ficar melhor ainda, tá? E pronto, 89 de pênalti e agora 5 estrelas de perna ruim. E a gente vai pegar o Brighton agora pela Premier League, lembrando que a gente tá na liderança com 51 pontos e um jogo a menos. Então é aquele jogo que a gente pode dar aquela disparada, mas esse City aqui é meio incerto também, então não vamos falar muita coisa. Olha o Elmas, boa, bola pro camisa 10, já domina, tem o Haaland chegando no meio, a gente sai do primeiro, sai do segundo, vai levando. Calma, calma, eu ia passar, vamos voltar aqui, ó. Procurou o Elmas de novo, ele devolveu. Bola no depoom, vem pro Willis, ele cruza. Quem vai? Elmas não deu, mano. Boa jogada do City, voltou pra gente. Aí acabei perdendo. Vamos lá, a gente pode mandar arrancada aqui. A gente ganha do camisa 19. Tem ninguém pra vir pra área. Cadê o Haaland, mano? Cadê o Haaland? Cadê o Haaland? Então vamos, gente. Gol! Na arrancada é difícil para o homem. Ele levou. E aí, mano, ó, eu até queria tocar pro Haaland. Eu quero ajudar o Haaland, mano, porque o Haaland é um jogador bom, importante. Apesar de não tá fazendo uma temporada muito boa jogando, aqui ele tem bastante gol, né? Eu sempre tô procurando ajudar ele. Eu quero que ele faça muito gol mesmo, mano. Ai, o passe foi errado. Dias tem a chance. Bono não pegou o gol. Eles empatam logo em seguida, né? Aí não dá. O City entrega muito, velho. O Dias soltou o pé. O Bono tá um pouco adiantado também. Tudo igual 1x1. Escapamos no primeiro aqui. Já faz o elástico, vai levando. Vamos tocar aqui, ó. Com D. Bora, bora, City. Acho um espacinho aí. Vai tocando bem a bola. Rubem Dias solta no Haaland. Aí o Haaland briga, ganha, perde. E mata a jogada do City. Boa roubada do Haaland. Vem o Greenwich. O Juiz deu falta. Não foi nada, mano. Dominamos. Esperando alguém passar aqui. Isso. Com D deu apoio finalmente. Vamos, vamos embora. Toca no meio. Bolão pro Foden. Na trave. O Foden quase faz. Ele briga. Opa. Seu Juiz não deu nada. Que isso. Uh, que bola pro Mitoma. Tem a marcação. A batida é gol deles. 2x1 pro Brighton. Que isso, City. Tomar uma virada dessa, velho. Vamos lá. Não tendo a jogada individual aqui. Traz isso aqui pra esquerda. Foi levar. Não deixou correr, não. Protegeu bem a bola, tá? Ah, Juiz. Boa, boa, boa. Boa pra gente. Drilou. Vai procurando espaço pro chute. Já tocou no Foden. Foden devolveu. Ai, a bola escapou, mano. Não, 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 não. Só faltava essa, né? Tomar mais um agora. Lá vem Luiz Henrique. Com liberdade. Que bolão. Rapaz do céu. 3x1 pro Brighton. Me toma. Fechou o caixão do City. Agora já era. O jogo que podia deixar a gente isolado na liderança. O City não aproveita. 3x1 pros caras, mano. A gente consegue dominar aqui. Vambora. Cadê o Haaland, velho? Cadê o Haaland? Cadê o Haaland? Demorou. Demorou. Final de partida. Que derrota do Ida, tá? Ainda assim, a gente teve uma nota boa, né? Tiramos 9. E conseguimos cumprir dois objetivos. Individualmente, foi bom. Agora, coletivamente, foi péssimo, né? E a gente ainda continua a liderança. Era o jogo que a gente poderia ficar isolado. Um joguinho-chave. E tá pegada essa Premier League. Só pra vocês terem uma ideia, né? O Liverpool e o City estão ali com 51 pontos. E o Arsenal tá coladinho com 49. E o Aston Villa com 48. Já na zona da degola, o famoso Z3 da Premierzão aqui. Brentford Luton e Sheffield United. Esses times aí estão caindo pra Série B. Olha o nosso calendário agora, rapaziada. Temos Premier League. Depois, começa as oitavas da Champions. E olha quem a gente vai enfrentar. A Inter de Milão. O primeiro jogo vai ser lá na casa dos caras. E vamos decidir na Inglaterra, no estádio do City. Então, o Bayern de Munique vai pegar o Milan. Inter e City. PSV, Juventus. Borussia Dortmund e Real Madrid. E também tem esses outros jogos. Barça e Arsenal. Liverpool e PSG. Real Sociedad e Leverkusen. Lazio e Chelsea. Cara, já pensou a gente pegar o Chelsea numa final de Champions? Ia ser doido. Claro que tem muita coisa ainda até lá, né? Pra rolar. E o nosso time não passa aquela confiança. Apesar de estar em primeiro na Premiere e fazendo a temporada até que boa. Opa! Vai amarelar, Juiz? Só na papinha, hein? Esse aí foi pra amarelo. Boa bola. O lixo devolve. Ah, mano. Por que esses passos não estão saindo? Os caras chegando. Tocando. O lixo... É o depom, né? Boa, agora o lixo tocou bem na gente. Vai passar aqui na frente? Boa bola. Se manda. Ele domina. Toca no Haaland. Haaland toca no depom. Ó o Ha... Ai, mano. Meu Deus do céu. O que foi isso, cara? O Haaland não dá, cara. Não dá, não dá, não dá, mano. Aí tem que consertar esse bug do jogador. Desligar, velho. Isso aconteceu com o Haaland. Olha que a gente já jogou no Chelsea e no Barcelona. Mas o Haaland é o tempo todo. Cruzamento mais atrás. Tirou. Boa. Vamos procurar lá atrás também. No segundo pau, deu o soco o goleiro. Haaland briga e ganhou. Cruzamento agora para o meio com o D. A gente tentou brigar de novo aqui. Cancelo, driblou. Afasta ali de qualquer forma. Que bolão. Está impedido. Fez a finta. Bateu. Ederson. Meu pai amado. 1x0. 1x0 para o Overhampton. Estamos entrando naquela fase terrível de novo. Estamos entrando naquela fase terrível de novo. Bora, bora. Bellingham. Haaland. Solta a bola, Haaland. A gente consegue. Meu Deus. Meu Deus. Ganhou. Botou na frente. Ai, velho. Olha o goleirão. Cancelo foi bem agora, hein? Olha o Haaland. Olha o Haaland. Demorou para correr, né? Estava desligado para variar. A gente consegue ficar com a bola. Escapou de bem. Sai, Haaland. Pô, Haaland. Ainda para a gente estar na área, né? Vai acabar. Vamos soltar a bola. Bellingham. Já tocando o Elmas. Ele devolveu. Boa bola. Vai bater. Travado. Travado na hora do chute. Inacreditável, mano. Que isso? Às vezes dá tudo errado. É impressionante. Boa bola. Traz a perna esquerda. Toca aqui no Bellingham. Grealish. Tocou. Olha o Haaland. Bom a bola. Cruzamento. Não dá certo. A gente tentando de tudo quanto é jeito. Grealish. Tocou bem. A gente devolve. Vai o Grealish. A bomba. Vai. Vamos. Gol. Cancelo. Que isso, mano. O City tentando, batendo, batendo ali, né? E agora finalmente foi. Chutaço do Grealish. O goleiro rebateu mal, né? E aí o Cancelo fez o gol. Olha o chute. Ederson. Rapaz do céu. Olha de novo, hein? Os caras. Mas olha a batida. Agora é gol. Caramba. Ah, que zaga é essa? Não funciona mais a zaga do City. 2x1. Bellingham tocou bem. Cadê o Haaland? A gente consegue escapar. Solta no Haaland. Que bolão. Haaland. Chuta. Boa. Meu Deus do céu. Caramba, velho. Era só chutar, mano. Era só nem chutar. Ele chuta. O Jackson no tempo do Chelsea era caixa essa. Boa bola. Eita, Belô. Haaland de novo. Não tem jeito. Cara, horroroso. Boa jogada do Lucas. Boa jogada do Lucas. Condé. Condé. Condé perdeu. Meu Deus do céu. Pode avançar só para a campo. Ai, não. Ederson. Cara. Perdendo em casa, gente. Perdendo em casa. Absurdo. Absurdo. O time que quer ser campeão não pode ter essas derrotas assim. Meu Deus. Acabou. 2x1 para o Overhampton. Mais uma partida péssima do City. Mais uma vez o time entra naquela má fase que já teve um tempinho atrás. E, cara, olha como custou o cara essa derrota. Terceira posição. Liverpool e Arsenal passaram a gente. Bom, vamos apagar essas atuações terríveis, tá? Apaguem. Apaguem. Esquece. Vamos focar agora no que interessa na Champions. A gente vai pegar a Inter. Primeiro jogo é lá na Itália. Difícil. Olhando aqui na artilharia da Premier League, o Cuba é o grande artilheiro. Cara, cadê o Lucas aqui, velho? Tem uma lei com 5 gols. Tá, a gente não está longe não da artilharia. E na assistência a gente vai liderando também. Mas o negócio agora é focar e torcer para esse time jogar. Cara, não tem criação no meio campo. E o Haaland não funciona. É impressionante. Mas vamos ver o que vai rolar agora. Bora lá, City. Precisamos levar a sério agora. Se não, cara, vai ficar complicado a temporada. Porque na Premier League eu não sei se o time vai conquistar. Tá, tá, nossa. Tá bobeando demais. E aí a Champions League a gente tem que dar vida. Olha os caras chegando. Lautaro, que tabela linda. Garnasho. Tem o Gertrida marcando ele. Vou fechar também. Boa. Escapamos aqui. Haaland não se posiciona bem. Não puxou ali para tentar o passe, né? Paul Belly. Boa bola. Haaland. Tocou bem. Agora vai chegando bem o time. Kovacic. Soltou. O Williams Jr. salvou. Cheguei já tocando aqui. Não deu certo. Não deu certo. Boa. Boa. Vai passar o Gertrida, né? Pensei que ele ia passar. Mas calma lá. Vamos virar o jogo. Boa bola. Aí, ó. Boa jogada. Bem Grealish. Tenta o lançamento. A gente domina. Bateu bonito. O golaço. O golaço. Goal. O homem decide na Champions. Mas que bola do Grealish. Rapaz do céu. A gente conseguiu matar a bola ali. E aí, só tirou do goleiro. O golaço absurdo do Camisa 10. É jogo da Champions. Chama o homem. Boa bola do Bellingham. A marcação dele está fechadinha. Mas a gente vai embora. O Varane vai dar o combate. Escapamos bem. Soltou no meio. Boa jogada do Haaland agora. A gente leva para o meio. Vai para o chute. Simon pegou. Nice, Simon. Olha o Barelinha segurando. Bellingham. Deu o combate. Não consegue roubar a bola. Gonçalo Ramos. Soltou o pé. Ederson pegou. Olha o cruzamento. Que isso, Rubem Dias. Olha de novo. Caramba, mano. Pressãozinha da Inter. Cuidado. Chute para fora. Que pressão da Inter. A gente escapou bem aqui do Garnasch agora. Fez a finta. Ele tentou fazer a falta. Acabou. Acabou o primeiro tempo. O City vai ganhando de 1 a 0. A Inter cresceu depois do nosso gol. O negócio é segurar esse placar e fazer mais um golzinho. Aí fica perfeito. Olha o Ramos. Olha o Ramos de novo. Agora o Haaland foi bem. Já consegui aqui tocar no Haaland. Ele girou bem demais. Tocou errado. Cara, a Inter está fazendo pressão alta. A gente tem que encaixar o contra-ataque. Falta no Bellingham. Falta no Bellingham. Falta marcada para o Manchester City. Vamos ver o que o Juiz vai marcar. Quer dizer, nem o Marialinho rolou, né? Beleza. Meu Deus, gente. Olha isso. Vocês viram isso? Cara, acontece cada coisa surreal nesse City. Que não dá para acreditar. Só jogando mesmo. É porque a gente está jogando. Eu estou gravando aqui. Vocês estão vendo. Cara, era para ser o time mais apelão. Porque atualmente o City é um dos times mais apelão do mundo. Mas é completamente ao contrário. O time erra uns passos. Os jogadores não funcionam. Sumido. Não tem o Foden na ponta esquerda. Ele não funciona. O Bellingham também. Olha isso. Mais um passo errado. Não dá, cara. Não dá. Não está bugado. Eu acho que a tática e a pressão não está funcionando direito no FIFA, mano. Eu não tenho uma opinião melhor mesmo. Porque a gente só jogou nesse time. Marcação e pressão. Quase tomamos um gol. Mas não sei. Parece que tem alguma coisa errada. Boa. Melhorou um pouco a marcação. Bola para o Haaland. Bolão. O Haaland tentou. Ganhou uma. Se manda, Haaland. Vai para o gol Haaland. Lá vai ele. Soltou a bomba. Fala nele. Ele finalmente resolve jogar. Ele levou. Girou bem. Soltou a bomba. Sem chance para o goleiro. E o City consegue fazer 2x0 mesmo. Não tem uma atuação boa. Cuidado. Não leva o espaço. Ederson. Agora a gente consegue escapar do Varane. E ele leva. Se manda. Passadas largas. Lá vai. Tocou no Haaland. Como é lento. Mano. Como é lento. Como irrita. Como irrita. 2x0. Tá bom. Foi um placar excelente. É porque irrita muito. Eu fico pistola porque irrita muito o Haaland. Aquela relação de amor e ódio ao mesmo tempo. Mas a gente venceu. A gente fez um grande jogo. Um gol e uma assistência. Mereceu uma nota até melhor. A gente tirou 8.3. 8.4 na verdade. Cara. Se liga só. A gente tem que fazer um certo número de cruzamentos certos. Para a gente conseguir renovar o contrato com o City. Não que eu queira. Acho que eu estou quase certo que a gente vai sair do City. Porque esse time não é para a gente. Está me tirando do sério real. Vocês não tem noção. Mas a parada é que teve uns 2.3 episódios que a gente conseguiu acertar todos os cruzamentos. E parece que de novo a gente não acerta mais cruzamento. Eu já não sei se é do meu jogador. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que é ali o Haaland que não aparece bem. E também o Foden. Geralmente joga na ponta esquerda. Ele é baixinho. Ele não cabeceia bem. E acaba atrapalhando a gente nisso, né? E é cara. A gente dá ali cruzamento. Nesse jogo contra Inter. O jogo passado também a gente cruzou, cruzou, cruzou e nada acontece. Os caras não conseguem acertar uma cabeçada. E agora temos um joguinho de Copa, cara. A Ball Cup é final. Nossa Senhora, uma final. Eu tinha esquecido disso. United versus City. Eles eliminaram o Arsenal na semifinal. A gente eliminou o Brighton que ganhou da gente aí dois jogos atrás. E vamos ver aqui o artilheiro. O artilheiro dessa competição é o Lucas com 10 gols. A gente marcou gol pra caramba, né? Mas, cara, é clássico. Pegado. Final aqui vai ser tensa. E o City anda no momento meio mal das pernas. Apesar de ter ganho de 2x0 contra a Inter, o Ederson salvou muito lá. Vamos ver como é que o time vai se comportar nessa final contra o Manchester pela Carabao Cup. Então podemos ter certeza que vai sobrar emoção. É Manchester United. É só fazer. Olha isso. Olha o gol. O Haaland Skyler marcou, pô. Primeiro ataque do jogo. 3 minutos. O Manchester sai na frente. Acerto. Placar da decisão da Carabao Cup. Rapaz do céu. Um passe lindo ali, ó. Não sei se foi o Sancho. O atacante do Manchester meteu pra dentro. Cara, que isso. Acabou de começar o jogo, mano. Que doideira. Eu tô falando. A defesa do City não vai bem. O time não vai bem. Ô, louco. Olha a vontade do Manchester United, hein? O cara já chegou no carrinho pra mostrar que tá ligado no jogo. Agora a gente faz a finta. Boa bola pro Kondé. Vai o Kondé. Vai o Kondé. Tocou bem. Ai. Vamos, Haaland! A jogada tá bestão. Haaland desligado. Até pra comemorar o cara é desligado, mano. Olha isso. Eu fazer o passe, ó. O cara cortou, mas voltou pra mim e eu fiz o passe de novo. E o Haaland faz o gol. O Haaland empata logo em seguida. A final vai pegando fogo. Linda tirada do Rubem Dias. Foi nada, Juiz. Para com isso. O quê? Vai dar cartão? Não, não. Nem foi falta. Nem foi falta. Olha a cobrança de falta. Jogadinha ensaiada. Diretaça! Que bomba! Ó, a gente puxa pro meio. Boa jogada. Escapa aqui. Já solta bem. No depô. O depô solta a bomba. O Naná pegou. Vamos lá, hein. Vamos lá. Escanteiozinho. Vamos acertar o cruzamento. Vai Haaland! Que defesa do Naná, mano. Olha o cruzamento. De novo no Haaland. Martins... Voltou pra gente. A gente traz pro meio. Vai pro chute. A bomba não deu. Cruzou. Vai. O Martins salva, velho. Pressão do City. Para fazer o gol da vitória. Boa jogada. Onde? Devolve pra ele. Olha o depô. Depô bateu. O Naná pegou estranho, mas pegou. Rodrigo. Depô. Volta no Lucas. A bomba no cantinho. O Naná! O City vai amassando, velho. Escanteio. Cruzamento fechado. A gente driblou bonito. Cruzou lá pro... Onde não deu. E vai dando pressão no City. A gente consegue... Opa! O juiz não deu falta. Para. Que isso, mano? Não dava pra roubar a bola do cara. E o juiz não deu falta. Cara, o que eu bati nele, vocês não tem ideia. Eu fiquei apertando o botão de dar chute ali. Só faltou dar um carrinho. Mas se eu dou um carrinho ali, eu ia ser expulso, eu acho. Rapaz, que jogo movimentado. Tira daí, time. Vamos tomar, será? Olha o Haaland. Ai, Haaland. Manda essa bola lá na frente, cara. Depol. Olha o lançamento do Depol. Lindo. A gente matou, mas foi derrubado. Cara, no meio de dois ali, eu tinha dominado a bola e fui derrubado. O juiz está viajando, cara. Ó, de novo o cara aí. Mano, jogo movimentadaço. Bruno Fernandes, a bomba. Ederson pegou. Vem, Ederson. Cara, agora quem desligou foi o Ederson. Meu Deus do céu, mano. O que foi isso? Três anos para chutar uma bola. Driblou. O Sancho vai levando. De novo vem o Manchester Robô. Voltou para o Sancho. Agora é a vez do United atacar. João Neves. Que bolão. Bruno Fernandes é gol. Que passe. E o Manchester United fica na frente, no finalzinho do primeiro tempo. Olha lá, já tinha até passado o tempo, mano. Quem não faz, leva. Não adianta. A gente teve o nosso bom momento no jogo. A gente não conseguiu marcar. Segundo tempo vai pegar fogo. Vamos levando pelo meio. Puxando já. Soltando no Depol. Vem o Haaland. Golão. A gente bota na frente. A bomba. Golaço. Para chamar a responsa. Que final impressionante. Final incrível. E que jogada do City. Quando funciona, é maravilhoso, né? Quando funciona igual o City da VDR. É maravilhoso. Tudo passe de primeira. Todo mundo dando opção de passe. E aí, mano. O Camisa A10 fuzila. A gente rouba a bola aqui. Bellingham. Boa bola. Depol. Dá uma casquinha. Rodrigo tocou. A gente procura o cruzamento. Tira o Martínez. Vai cortando tudo o Martínez. Faz boa partida. Rodrigo. Tocou bem. Vamos lá. Cruzamento para o outro lado. Cancelo perdeu. Bateu. Olha o João Neves. Bateu. Boa. Calma, time. Não erra. Passa aí. Vai. Não erra, Belian. Vambora. Só fui eu falar não erro. Os caras erram o passo, mano. Os caras erram o passo ali atrás, velho. Olha o Sancho. Tocou bem. João Neves está jogando muito esse maluco. Ederson salvou. A gente consegue escapar. Vamos puxando o contra-ataque. Vamos na velocidade. Vai levando. Sim, mano. Não tem ninguém para eu cruzar, mano. Impressionante. Trouxe para dentro. Tocou. Cancelo. É o Haaland. Solta. Rodrigo bateu. O Ananá pegou. Escanteio. Bola no Haaland. Onde é na trave? Vai Haaland. Vai Haaland. Meu Deus do céu. Que isso, mano? Que isso? O jogo mais répico da série, talvez. Rapaz do céu. Vamos lá. Mais um escanteio. Cruzamento. Oxe. O cara cortou mal, hein? Escanteio de novo. Mais um escanteio. Vamos lá. Cruzamento. Ah, não. Não é possível que for na mão do goleiro, mano. De novo os caras jogando. Vai te triblar aí, Kondé. Cuidado, pô. Estamos aqui ajudando um pouquinho, né? Não é o nosso forte. Ele faz o cruzamento aqui e corta. Folding. Boa. Aê. De novo a gente puxando. Estamos mortos já de tanto que a gente corre. Vai embora. Vai embora. Segurou. Faz a finta. Bateu bonito. Não. Entra a bola. Impressionante. Cara, que isso. Olha. Que jogo. O City faz um bom jogo até, mas o Manchester United também está jogando bem. É um jogo que tem chance com os dois lados. As duas defesas estão dando mole. Essa é a verdade. Mas é um bom jogo. Olha eles. Agora vai fazer. Pegou o Ederson. Rapaz. Ganhou um cruzamento. Será que consegue cortar? Rodrigo e Lucas. Boa bola para o Rodrigo. Ah, Rodrigo. Ah, Rodrigo. Pensei que você ia ganhar na veloa, mano. Se eu soubesse que tinha segurado mais a bola. Pensei que ele ia disparar na frente. O Condé está morto já, mano. Olha isso. Sancho dá uma giradinha. Boa. Gertruída. Cruzamento. Gertruída. Entrou cortando tudo. Já toquei no Haaland. Ai, ai, ai. Sai, 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 Rodrigo. De novo ele. De novo ele. Sempre dando opção aqui. Puxou. Toca no Rodrigo. Haaland. Haaland. Ah, que isso, velho. Que isso. A gente dá o elástico. Puxa. Fica com a bola. Escapa. Ganha. Lá vai ele. Lá vai ele. Tocou. Cortou o zagueiro. Mano, é possível, gente. Cara, que jogo maluco é esse? Gertruída. Boa. Isso. Vai que dá. Haaland. Boa bola. Se manda o camisa 10. Soltou a bomba. Gol. O que é isso? Que jogo maluco. Que jogo maluco. Rapaz do céu, a bomba. E aí o Ananá não conseguiu dessa vez, né? Não foi na trave, magicamente. O Ananá não pegou milagrosamente. E ele chama a responsa. Cara, que isso, gente. Esse jogo aqui foi pra ficar maluco, tá? Foi pra ficar maluco. Na moral mesmo. Caramba, quase que os caras marcaram. Quase que o Bruno Fernandes fez. Descantei o Ananá, tá lá, hein? Que cruzamento. Martínez. Que golaço. Que golaço. Tudo igual, velho. Não é possível. Caramba, mano. Não é possível, velho. Cara, pênalti ou prorrogação? Cara, que isso, mano. Prorrogação, tá? Tá todo mundo morto, velho. Um gol que o Martínez fez. O Martínez fez uma partidaça. Ele cortou tudo. Em bola aérea ainda meteu um golaço no finalzinho do finalzinho, mano. Caramba. Tô sem... Tô sem... Tô chocado, mano. Tô chocado. Olha a boa bola. O Rashford tocou. Ederson salvou, mano. Saiu aqui. Boa bola. Vamos lá. Ganhou. Ficou pra trás. Levou. Tocou. Rodrigo. Ai, perdeu. Bellyhan. Pegou o Naná. Júlio é louco. Gertrude. Errou o chute. Deu contra-ataque pros caras. Lá vão eles. Olha aí. Tá impedido. Tá impedido. Boa finta. Já toquei aqui no folder. Allan tocou no Lucas. Bateu. Um gol. É de novo dele. Simplesmente o Kaviza 10. Olha isso, mano. Boa jogada do Hallen, hein. Tocou de calcanhar. Antes de domina, já chuta. E aí, ó. Não deu pro Naná. Valeu. Agora cinco estrelas na perna direita, hein. Na perna ruim, no caso. Valeu demais. Agora eu não vou falar nada que os caras podem empatar esse jogo. Esse jogo tá doido. Olha o Rashford, carregou, tocou. Ederson demorou pra sair. Caramba, Ederson. Ah, mano. Não quero ir pros pênaltis, não, velho. Tá maluco. Não quero ir pros pênaltis, mano. Ah, velho. Poxa. 4x4. Que doideira. Lá vai ele. Escapou. Traz meio Casemiro. Foi monstro agora, tá, mano? Foi monstro. Ai, Gertrude. Ficou parado. Vai lá do outro lado, sozinho, lá, ó. Onde ele não consegue pegar. Aqui também, não. Boa. Toquei errado. Que isso, mano? Que tanto toquei errado desse time, velho. Ó o Correia tocou. Sozinho o Rashford. Pegou. Gertrude tocou mal. Mano, o time tá errando uns passos que eu vou te contar, né. Acho que ele tentou chutar pra frente só mesmo, né. Não é possível. De novo no meio. Rashford. Ai, 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 velho. Vai, vamos se ele acerta um. Tô pedindo a bola. Acertou. A gente consegue escapar aqui no domínio. Vamos lá. O Casemiro não é tão rápido, mas é monstro na marcação. A gente consegue cortar ele. Tocou. Ué, Rodrigo. Perdeu. O Rodrigo perdeu. Que isso? Ter um chute lá no meio campo não dá, né. Mano, o Rodrigo perdeu o gol, velho. O Rodrigo perdeu o gol. Cara. E agora? Vamos tomar o gol? E agora? Vamos tomar o gol? Vamos tomar o gol. Inacreditável. Acabou. Acabou. Acabou, cara. Acabou. O City não consegue conquistar. Mano, do céu. Que time mais do frouxo, velho. Inacreditável, mano. Perdemos pro nosso maior rival. A gente tava na frente. Faltando um minuto ali pra acabar o jogo. Eles empataram. Na prorrogação a gente ficou na frente de novo. Eles empataram. A gente teve a bola de ouro na mão. No pé do Rodrigo. O Rodrigo perdeu. E no contra-ataque os caras fizeram o gol, mano. Olhando aqui, a gente teve nota 10, cara. A gente fez um hat-trick na final, tá? Um hat-trick na final. Cara, não dá pra explicar esse City, velho. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. E a gente acaba de perder, então, o título da Carabao Cup. Um título a menos possível na temporada, né? Vamos focar que tem mais coisa ainda pela frente. Tem Premier League que a gente tá disputando. E a Champions League que a gente ganhou da Inter no primeiro jogo das oitavas. Vamos ver o que vai rolar com esse time aqui. E chega em momento decisivo e o time meio que dá uma afrouxada, cara. Já senti esse City aqui. Por isso que eu falo pra vocês. A gente não vai continuar no City. Não dá. O time irrita demais. Tamo junto. E até mais.